Amanhã é o segundo dia da prova do Enem, com provas impressas. Os candidatos, Rafael, se você vai fazer, fique esperto, vão responder 90 questões objetivas em até 5 horas de prova. E fique esperto, porque o tempo é um pouquinho menor em relação ao primeiro dia de prova, porque desta vez, claro, não vai rolar a redação. E a gente sabe que a preparação para esse exame, que acaba definindo o futuro da maioria das pessoas que vai fazer o teste, acaba mexendo com as emoções, com os sentimentos, gerando muitas vezes até uma ansiedade, um estresse, uma carga emocional muito pesada. E não só para os candidatos, mas também para os parentes e muitas vezes até para quem está perto, não é verdade? Um colega fica ali sofrendo junto com o outro. E para falar um pouquinho sobre como a gente deve lidar com esse turbilhão de sentimentos, agora eu vou bater um papo com a Rayane Lopes, a quem já agradeço pela presença. Rayane Lopes, ela é psicóloga clínica, especialista em saúde mental. E não por acaso, como eu disse, é do psicosaúde. Rayane, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Agora, conta para mim. Desde o ano passado, a gente sofre com esse lance de pandemia, restrição de contato físico, reclusão social, notícias muitas vezes que nos atordoam. Esse Enem é um pouco mais delicado por esse contexto social que a gente está vivendo? Como a gente teve esse evento diferente que foi a pandemia, com certeza os estudantes estão numa situação um pouco diferente da rotina que eles têm. E isso, com certeza, mexeu com todo o emocional deles. E aí é preciso se concentrar, botar um pouquinho o pé no chão para que não tenha uma dificuldade na hora da prova e não deixe a ansiedade tomar conta. E como é que eu percebo que posso estar um pouquinho mais ansioso? Porque eu digo um pouquinho por quê? Porque eu acredito que a ansiedade vai ser natural em vários eventos. Amanhã eu vou completar o aniversário, por exemplo. Eu já fico com aquela boa ansiedade para saber quem vai me ligar, que presente eu vou ganhar. Vou fazer a prova do Enem. E, naturalmente, eu vou preocupado em como começar, qual a minha estratégia. Mas o que é que pode indicar que eu estou indo um pouquinho além do que devia? Pronto. Veja bem. A ansiedade, na verdade, ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Só que ela pode, sim, realmente atrapalhar. E quando é que o estudante, ele começa a perceber que está atrapalhando, que essa ansiedade está atrapalhando? Quando ele começa a ter pensamentos muito negativos, quando ele começa a ter preocupações que não vão ajudar em nada, certo? Não vou passar, é muito difícil essa situação. Justamente, justamente. Aí começa a abalar a autoconfiança, não acredita no potencial. E aí vem um turbilhão de pensamentos que faz com que ele se atrapalhe. Existe até uma técnica, se eu posso falar. Era o que eu ia perguntar. Eu sei que o ideal, naturalmente, é o acompanhamento de uma especialista, que pode começar, inclusive, bem antes desse período da prova, para já ir se trabalhando para aquele momento. Mas, nessa reta final, talvez alguém não soubesse disso, ou não teve acesso, ainda dá para fazer alguma coisa? Tem uma dica, uma técnica que pode, não solucionar, mas minimizar o problema? Conta aí. Tem, sim, com toda certeza. Existe, assim, uma técnica. Você precisa prestar atenção nos pensamentos que você tem. Então, você pode pegar uma caneta, um papel, sentar para fazer uma lista. Nessa lista, você vai colocar todas as suas preocupações, naquele momento. E aí, você vai identificar que tipo de preocupação você tem. Se for preocupação, por exemplo, o meu horário da prova, vou separar os meus materiais, preciso separar os meus materiais, preciso me preparar para a prova, preciso dormir bem. Então, o quê? São preocupações que ajudam, vão gerar soluções. Mas, por exemplo, preocupações tipo, ah, será que eu vou passar? Como é que vai ser as questões? Será que vai ser um monstro? Ou seja, são preocupações que não vão trazer soluções nenhuma. Ou seja, isso vai gerar angústia, ansiedade e uma incerteza. Então, quando você identifica que são preocupações que você, que não estão gerando nenhuma solução, aí você tem que desfocar, certo? Se preocupar realmente com as preocupações que vão trazer soluções naquele momento. E quando eu chego na hora da prova, já é uma outra etapa, né? Já venci toda essa e agora vou entrar numa outra luta, num segundo momento. O que é que eu devo fazer naquele momento? Respirar com um pouco mais de tranquilidade? Levar um pouquinho de água? Para alguns o chocolate? Por ter um docezinho ali, acaba ajudando? Como é que é? Veja bem, na hora da prova também é muito comum alguns estudantes relatar que tem uma dificuldade, uma pequena crise de ansiedade. E realmente pode acontecer. Porque quando existe uma crise de ansiedade, existe toda uma resposta do corpo. O coração começa a disparar, a respiração fica falha, aí começa a se tremer. E tem a descontração, tá certo? Então, assim, primeiro de tudo, caso você, quando você olhar a prova, e estranhar alguma questão e ver que não sabe, não se desespere, isso pode acontecer. Então, se também a crise tomar conta, o que é que eu indico? Levanta um pouquinho, peça para levantar um pouquinho, toma uma água e faça uma respiração que se chama respiração diafragmática. Que é uma respiração justamente usando o diafragma. Respirar fundo, três vezes segurando, durante cinco segundos essa respiração, depois soltar. Essa dica da vovó mais funciona, né? E muito, com certeza. Numa crise de ansiedade, ela é muito útil. Depois, quando você acalmar, volta para as questões. Tem também o pós-prova, é a ultra-batalha. Até sair o resultado, fica também aquela preocupação, passei, não passei, o que é que vai ser do meu futuro? Consegui aquele curso, meu pai vai me matar, como é que é isso aí? Justamente, né? Ao mesmo tempo que tem o alívio de dizer, ah, passou, né? Ótimo. Mas também tem a expectativa do resultado, certo? Fica querendo adivinhar se passou, se não passou. E isso também pode gerar um nível de ansiedade alta. Mas, tem que controlar os pensamentos. O importante é saber que fez o que foi possível. Confiar no potencial. E entender que tudo dá certo, de alguma forma. Sem dúvida. Estudando, se preparando, aqui é o principal. O resto, como a gente diz no popular, numa linguagem mais jovem, é segurar a onda para fazer o teste com tranquilidade, né? Mas, antes de a gente se encaminhar aqui para as perguntas finais, se você tem alguma dúvida, vai fazer o Enem amanhã, aproveita que essa aqui pode ser a sua consulta gratuita. E a resposta que vai ser dada pode acabar contribuindo até para você ter uma melhora no seu resultado. Como a gente disse no princípio, o aluno, o candidato, acaba sofrendo, o professor também. Mas, a família, muitas vezes, absorve aquela atmosfera de estresse e ansiedade. E os pais, os responsáveis, as pessoas que convivem com esses candidatos também são fundamentais nesse processo. E podem contribuir muito, mas também precisam se cuidar para não entrar, como a gente fala, naquela vibe negativa, né? Da tensão. Justamente. A gente sabe que todo pai e toda mãe quer ver um resultado bom dos filhos. Só que, nesse momento, é de extrema importância que o candidato, o aluno, receba o total apoio da família, certo? E, nessa hora, a cobrança, a pressão de que tem que passar não é bem-vinda. Só vai gerar ansiedade no aluno. Então, os pais, eles têm que apoiar, acolher e mostrar para o aluno que ele fez a parte dele, que ele tem um potencial e que, como eu falei, que, de alguma forma, sempre vai dar certo. Maravilha. O bom é esse, que haja essa integração, essa coalizão familiar, vamos dizer assim, para chegar nesse objetivo. E eu vou só selecionar aqui uma das perguntas para a gente finalizar. O Rosendo está dizendo aqui, olha, eu sinto até dor de barriga, mas tenho vergonha de pedir para ir ao banheiro nos cinco primeiros minutos da prova. Mesmo assim, não pode ir. Eu acho que ele se refere ao banheiro e é complicado. Mas o que é que eu posso fazer para tentar evitar essa dor de barriga? É, justamente, a dor de barriga... Aliás, isso pode ser um indicativo desse pico de ansiedade ali? Sim, com toda certeza. Ou seja, é um dos sintomas físicos, é a dor de barriga. É muito comum acontecer. Mas ela acontece justamente por quê? Porque antes de chegar nessa questão da resposta do corpo, certamente teve pensamentos negativos, certo? Então, para ele não chegar nessa situação de dor de barriga, ele precisa tentar um pouco ter um controle desses pensamentos. Quando vier um pensamento negativo de que alguma coisa ruim vai acontecer, ele colocar outro por cima. Dizendo, não, vai dar certo sim. Vai dar tudo certo. E se caso, mesmo assim, a dor de barriga chegar, é fazer aquela respiração que eu falei anteriormente. Porque ela também... Dá uma aliviada na tensão. Ela também ajuda nesse controle dos sintomas físicos. Maravilha. Então, eu quero agradecer a você por essa aula de como se preparar, ficar tranquilo para o Enem. Tenho certeza que ajudou não somente o Rosendo, mas muitas outras pessoas que estão aqui interagindo conosco, que têm dúvidas sobre como se comportar nesse momento. Agradeço a você mais uma vez, a Yane, a todos os colegas da PsicoSaúde.